Solta! Eu nunca duvidei, não fiz aposta Eu me esforcei pra ser do jeito que ela gosta Quem disse que elas precisam de nós? Quem disse que elas precisam de nós? Me lembra, ela era uma menina Subiu pra mente, ela virou minha sina Quem disse que o tempo importa pra nós? Fiquei feliz quando ficamos a só Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado Que o segredo do sucesso está no sino dourado Quem disse que elas precisam de nós? Fiquei feliz quando ficamos a só Entendo que as garotas de hoje em dia Estão ligeiras e têm boas amigas Quem disse que elas nunca brincam a só Quem disse que elas precisam de nós? Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado Que o segredo do sucesso está no sino dourado Quem disse que elas precisam de nós? Fiquei feliz quando ficamos a só Eu vou fazer um colar de pérolas Que eu roubei das flores que eu colhi Ela me disse que ela me disse Eu vou fazer um colar de pérolas Que eu roubei das flores que eu colhi Ela me disse que o segredo do sucesso está no sino dourado Que o segredo do sucesso está no sino dourado Quem disse que elas precisam de nós Fiquei feliz quando ficamos a sós Eu me esforcei pra te fazer sorrir E não é fácil resistir Compartilha aqui nos pais, criança Quero ser sempre criança Nunca deixar de ser criança Minha linda criança Calibão, juro, seu dourado